Ian! Iago! Mamãe fez pão de queijo! Venham comer! E aí, eu vou pra dentro contar de hoje Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a forno do açaí Vem que a mesa já tá pronta! O trago é bom demais da cor! Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante Por dentro contagem de ano Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a forno do açaí Vem que a mesa já tá pronta! O trago é bom demais da cor! Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que o bicho Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Mais gostoso que um beijo Pão de queijo Eu quero Pão de queijo Eu quero Cinco horas brincando Já tá bom, né, meu filho? Vamos descansar um pouquinho De novo 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 Jino, 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 J O que é isso? O que é isso? O que é isso?